O presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina nesta quinta-feira. Ele participou da inauguração do maior complexo de tiro da América Latina dentro da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. Condução veicular, abordagem de motoristas, defesa pessoal, aulas teóricas e atividades físicas. Tudo faz parte do preparo dos mais de mil novos policiais rodoviários federais que estudam hoje na Academia Nacional da PRF em Florianópolis, Santa Catarina. O PRF atua desde o atendimento, o apoio a alguém que está com o pneu furado em uma rodovia, a fiscalização de trânsito, orientação de procedimentos de segurança, a ações de enfrentamento especializado ao crime organizado, ao tráfico de armas, tráfico de drogas, transporte de cigarro. As aulas dessa turma aqui começaram, na verdade, em setembro, mas a aula magna, a aula inaugural, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A primeira vez que um presidente da República vem à Academia Nacional da PRF. Outra novidade ficou por conta da inauguração do complexo de tiro aqui da Academia, que é considerado o maior da América Latina e fica bem ali atrás. A estrutura moderna tem cerca de 6 mil metros quadrados e permite disparos de armas de vários calibres. Além disso, é ecologicamente correta, já que um sistema de tratamento evita a contaminação do solo com chumbo e outros metais pesados. O trabalho da polícia é um trabalho difícil. Pode ser resumido naquele velho ditado policial que o trabalho é servir e proteger as pessoas. E nós sabemos como são grandes os desafios nessa área do Brasil, especialmente diante desses indicadores de criminalidade elevada. Também foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de conversão da medida provisória que acelera a venda de bens apreendidos em operações da PRF, frutos do tráfico de drogas, e permite que o dinheiro seja enviado de imediato às polícias e em projetos de combate ao crime organizado. A minha vontade, como a de vocês, é de servir. Servir ao próximo, servir à nossa pátria maravilhosa chamada Brasil.